O Ricardo veio para a sessão e ele fez a ressonância daquele nosso paciente com doença restritiva e que, só lembrando a vocês, ele é um paciente... por que foi feita a ressonância? Ele é um paciente que tem uma síntese cardíaca refratária, está evoluindo com a nasarca há muito tempo e essa nasarca ficou definida clinicamente como doença restritiva, mas nos estudos subsequentes nós tínhamos uma tomografia que não tinha calcificação e mesmo assim nós indicamos cirurgia, nós indicamos pericardiectomia, que é a cirurgia de escolha, esse doente foi tratado com pericardite tuberculosa, não respondeu, mesmo assim evoluiu com padrão de restrição e como não tinha calcificação na tomografia, mas tinha clínica, eu indiquei. O cirurgião não queria operar sem uma comprovação evidente de que se tratava de pericardite concitiva e aí nós tivemos aqui uma sessão que a gente discutiu o diagnóstico diferencial entre pericardite concitiva e cardiopatia restritiva ou miocardiopatia restritiva, a cardiopatia restritiva, mas o cirurgião queria uma documentação mais razoável de que ele realmente deveria ser submetido a pericardiectomia. A biópsia de pericardio previamente deu pericardite inespecífica, não elucidou o diagnóstico, nós não fizemos PCR para tuberculose, mas eu mostrei aqui na época com a revisão da literatura, mostrando que 20% dos indivíduos não tem calcificação pericardica na tomografia e mesmo assim tem pericardite concitiva e mesmo quem tem pericardite tuberculosa, mesmo tratando, um percentual deles vai evoluir com restrição independente do tratamento e mesmo que você trate precocemente. Existe dúvida na literatura da associação ou não do tratamento para tuberculose junto com corticoide, isso é questionável quanto a redução de doença restritiva posterior ao início do tratamento. Hoje se faz, mas isso tem sido cíclico na literatura em decorrer do tempo. Tenho pedido ao Dr. Ricardo que fizesse lá a ressonância e ele gentilmente vai mostrar aí as imagens, eu acho que não só o aspecto de definição do doente, mas também conhecimento de vocês, da metodologia, de mais uma metodologia de investigação clínica, que representa a tomografia e no caso aqui a ressonância para a doença cardiovascular. Bom dia a todos. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui a ressonância do paciente que a gente fez. Então, quando a gente faz ressonância, a gente tem uma grande quantidade de pacientes que nos são encaminhados para definir realmente se o paciente tem, como o Dr. Cabeto disse, uma miocardiopatia restritiva ou uma pericardite constritiva. Lá no encontro, o Dr. Cabeto, era muito comum a gente ver pacientes pediátricos, em que o diagnóstico às vezes era um pouco mais difícil, isso ia definir totalmente a conduta, se o paciente ia para uma pericardiectomia ou se o doente ia para uma, ficaria em um tratamento farmacológico e às vezes até transplante. Então, o Dr. Cabeto me ligou para a gente fazer esse exame e eu vou tentar mostrar para vocês aqui alguns aspectos que a gente observou nesse doente que a gente pôde dar o diagnóstico. Eu vou tentar passar, acho que é melhor abrir o exame aqui. Esse é uma sine ressonância, a ressonância a gente é capaz de fazer algumas sequências, a gente chama de sequência de pulso, em que a gente consegue determinar e tirar alguma série de informações. Essa primeira sequência que a gente chama de sequência de sine ressonância é a sequência em que a gente faz a parte dinâmica, que se assemelha ao que a gente observa no ecocardiograma, em que a gente consegue tirar algumas informações, como fração de injeção, avaliação dos volumes ventriculares, a massa ventricular. Então, essa é uma sequência em que a gente chama de sine ressonância e esse corte é uma sine ressonância em duas câmeras. A gente tem aqui o ato esquerdo, que vocês podem observar aqui. E aqui a gente tem o ventrículo esquerdo, mostrando aqui a parede anterior do ventrículo esquerdo e aqui a parede inferior do ventrículo esquerdo. Então, a gente tem uma sine ressonância em duas câmeras e depois eu vou abrir o exame para a gente... Eu posso mostrar aqui. Então, só para... Então, essa é a primeira sequência que a gente fez. A gente fez uma série de sequências em sine ressonância, em todos os cortes, em quatro câmeras, no via de saída. Então, a princípio que a gente consegue observar é que a função ventricular do paciente é preservada. Então, a função sistólica é preservada. A fração de injeção é normal. Isso é uma análise subjetiva, olhando visualmente, mas isso a gente depois calcula e diz quanto é que é a fração de injeção. Uma coisa que já dá para observar é uma desproporção do tamanho do ventrículo para o tamanho do ato. No caso, o ato esquerdo. A gente tem um ato esquerdo grande, com o ventrículo com tamanho normal, com volumes normais que depois foram medidos. Eu vou depois abrir o exame, porque aqui foi só uma sequência que eu consegui colocar. Aqui é um corte que a gente chama de quatro câmeras, em que a gente consegue observar aqui o ventrículo esquerdo, com os folhetos da válvula mitral, aqui o ventrículo direito, com a válvula tricúspite, o ato direito e o ato esquerdo. Aqui com as pulmonares e aqui não dá para ver a cava. Então, essa sequência, como eu falei, não é uma sequência que a gente usa para fazer a caracterização tessidual. Não é uma sequência que a gente usa para avaliar pericárdio, gordura. Mas uma coisa que já dá para observar, aqui por fora, infelizmente eu estou sem um ponto, mas aqui por fora a gente já consegue observar uma estrutura. Alguém tem um apontador? A gente já consegue observar uma estrutura que pode ser o pericárdio aqui. Aqui por fora. E uma coisa que a gente já observa de cara é esse movimento anormal do septo interventricular. Vocês podem observar que a gente chama de, como se fosse um salto septal, que a gente chama de septal de bounce. Que é um movimento que é bem comum, acho que mais de 90% dos pacientes que têm pericardite constritiva vão ter esse movimento do septo. Vocês podem ver o septo dando uma balançada na diástole justamente pela equalização das pressões e a gente consegue observar esse movimento. Tem alguns trabalhos comparando a avaliação de ressonância na diferenciação da miocardiopatia restritiva, pelas doenças infiltrativas, e na pericardite constritiva. Um achado interessante é que quase a totalidade dos doentes que têm pericardite constritiva vão ter esse movimento do septo interventricular, chamado bounce. E nenhum doente, tem um trabalho que avaliou quase 300 pacientes com doença restritiva, nenhum doente com doença restritiva, geralmente, na maioria dos estudos, se observa esse movimento, que na verdade é bem típico, tem uma sensibilidade, uma sensibilidade boa para a pericardite constritiva. Então, na avaliação inicial, olhando assim, já nos chama a atenção para a doença pericárdica. Primeiro pela avaliação ali por fora, que a gente já consegue ver um espessamento que pode ser o pericárdio, pelo movimento septal anômalo, que a gente chama de septal bounce, e uma coisa que chama a atenção também é o aumento biatrial com os volumes ventriculares preservados. Isso aí não dá para fazer uma diferenciação muito boa entre doença restritiva e constritiva, porque as duas doenças, geralmente, nas fases iniciais, preservam os tomates dos ventrículos e a gente tem um aumento biatrial. Então, a princípio, a gente já consegue pensar realmente na doença pericárdica. Vou só diminuir aqui um pouquinho para mostrar. Mais uma vez aqui, o quatro câmeras, esse é o movimento que eu chamo a atenção. E aqui por fora, você já pode ver aqui, o pericárdio, ele geralmente não é visualizado nessa sequência. A gente faz sequências específicas para visualizar o pericárdio. O que chama a atenção, aqui junto à parede livre do ventrículo direito, a gente tem um pouquinho de gordura, e aqui por fora, essa coisa que recobre aqui, isso já é o pericárdio. Então, vocês podem observar que já realmente chama bem a atenção. Aqui, mais uma vez, é um corte que a gente tem, um corte em eixo curto, em que a gente tem o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, aqui a parede anterior, a parede inferior, aqui os segmentos mais basais, a parede lateral, e o septo interventricular, novamente com aquele salto septal, o septal bounce. E aqui por fora, que também, depois eu vou abrir um exame de um paciente normal, a gente não observa o pericárdio, e aqui por fora a gente observa, o peribárdio bem espessado mesmo. Aqui por fora, vocês podem observar, isso aqui tudo é pericárdio. Vou abrir mais uma sequência aqui, só um minuto. O que acontece, é que em algumas situações, a tomografia, a gente consegue observar o pericárdio na tomografia. É mais fácil de visualizar quando a gente tem calcificação. Porque eles fazem uma tomografia geralmente sem contraste. E aí a gente vê o branco lá, o HU aumentado, e a gente vê branco com calcificação. Na ressonância, inclusive, nessa ressonância, não dá para observar sinais de calcificação. Na ressonância, a gente vê um hipossinal importante, nas sequências de double, que eu vou mostrar depois. Em algumas situações, quando já cronifica, quando a gente já tem um tempo mais aumentado, você pode ter fibrose, mas não ter calcificação importante. Então, a tomografia, acho que isso pode ser até revista a imagem, você pode ver a imagenzinha preta, deve ter lá na tomografia, com uma acurácia menor de observar, mas eu acredito que com esse espessamento dê para ver um pouco de espessamento pericárdio. mas a calcificação, em alguns momentos, pode não acontecer, que é o caso aqui. Você vai ver nas outras sequências que eu vou mostrar, não tem sinal de calcificação. Na verdade, ele está como se estivesse saindo de uma fase... O que acontece, às vezes, é quando a gente tem uma pericardite aguda, a gente tem sinais, geralmente, às vezes, até evoluindo com miopericardite, a gente tem sinais de inflamação miocárdica e pericárdica. E depois, quando vai cronificando, vira uma pericardite construtiva, a gente deixa de ter esses sinais inflamatórios agudos, e aí eu vou mostrar edema pericárdico, edema miocárdica, às vezes, também fibrose miocárdica, e eu vou cronificando, e aí, às vezes, eu fico só com uma área de fibrose. Em alguns momentos, mais tardios, eu posso ter calcificação. Mas nem sempre, quando eu tenho pericardite construtiva, eu vou ter calcificação nas imagens de ressonância. Eu vou mostrar depois para vocês. Aqui, mais uma vez, o eixo curto. E eu vou mostrar aqui a última sequência de sim, antes de mostrar as imagens de caracterização tessidual. Aqui, é um corte de basal para apical, é o ventrículo esquerdo aqui. A função biventricular é totalmente preservada. Depois eu mostro até o lado para vocês. Uma coisa que chama atenção é, além dos átrios aumentados, a gente tem a cava bem dilatada. Vou mostrar algumas outras coisas aqui para vocês. Além da cava, a gente tem uma... sinais de congestão sistêmica, a gente tem as vias hepáticas bem dilatadas, a cava inferior bem dilatada. Então, realmente chama atenção para a doença, aí no caso, construtiva, barra restritiva, não é isso que diferencia. mas tem sinais de congestão sistêmica importantes. Vocês podem ver aqui as hepáticas e a cava inferior. Eu vou mostrar agora as sequências em que a gente direciona para observar pericardio, fibrose, e eu vou mostrar agora para vocês. Somente. Mais uma vez aqui. Obrigado. O escurto. Aí a cava bem dilatada. Os segmentos mais apicais dá para ver bem aquele septalmouse. Aqui é uma sequência que a gente faz de... o que a gente chama de double. São sequências estáticas, aqui não vai mexer, é uma sequência como se fosse uma fotografia do coração em que a gente consegue fazer uma caracterização tessidual. Então, nessas sequências, onde a gente pode observar áreas de hemorragia, áreas de espessamento pericárdico, áreas de infiltração gordurosa, às vezes na displasia ritmogênica do ventrículo direito. E o pericárdio, geralmente, ele aparece com uma fina lâmina de hipossinal, que seria preto na ressonância, geralmente medindo abaixo de 3 milímetros. Então, a gente tem um dado que é praticamente muito sensível e específico para o diagnóstico de pericárdio construtivo quando a gente tem os pericárdios maiores que 4 milímetros, 4 ou 5 milímetros. Esse pericárdio, além de ser bem espessado, vocês podem observar isso que a seta está mostrando, isso aqui tudo é o pericárdio. Então, além de ser espessado, principalmente junto do ventrículo direito, um corte de eixo curto aqui, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, aqui você pode ver aqui em cima, ele tem uma área de irregularidade importante, se você observar no pericárdio normal, ele é fininho e ele é praticamente linha reta, linha reta, mas na verdade ele é bem regular. E aqui, além de ser bem espessado, ele é bem regular. Então, a gente vai começar juntando os pontos. Átreos grandes, ventrículos com volumes normais, a função ventricular geralmente preservada, sinais de congestão sistêmica, com dilatação da cava, das hepáticas, com, na sequência de double, um pericárdio bem espessado. Aqui em sequências mais basais, vocês podem observar que vai até com 6 milímetros nesse paciente o pericárdio. Então, é um pericárdio bem espessado e bem regular. Não, não, não. É só o pericárdio. Exatamente. Geralmente é gordura, um pouquinho de gordura. É até uma coisa que às vezes, porque se você for ver nessa sequência de double, que a gente chama, o líquido, ele é preto também. É por isso que, a gente brinca que a ressonância é meio que um quebra-cabeças. Aqui, o que é que fala contra ser líquido? Primeiro é que é bem regular, é bem característico, bem marcado de ser pericárdio. A outra coisa é que, na sequência de sine, que é aquela que eu mostrei, o líquido dá para observar muito bem. Ele fica um hiper-sinal, ele fica branco. Então, o derrame pericárdio, você consegue visualizar muito bem nas sequências de sine. Então, se você olhar aqui nas sequências anteriores, ele não tem gordura, ele não tem um hiper-sinal. Então, seria branco, seria bem perintenso. Então, se fosse líquido lá, aqui não viria com essa característica. Então, é pericárdio bem determinado. às vezes dificulta quando eu tenho, às vezes dificulta na ressonância, quando eu tenho aquelas pericardites com efusão pericárdio, que eu tenho um pouquinho de líquido, às vezes uma lâmina pequena de líquido, um pericárdio bem limítrofe, 3, 4 milímetros, que às vezes eu tenho que fazer medidas para realmente excluir o que é líquido e o que é pericárdio. Nesse caso, ficou mais fácil, porque não tem líquido pericárdio. Então, facilitou muito. Então, essa é a primeira sequência. Aqui, algumas reconstruções que a gente faz só para excluir o pericárdio. Então, só para mais observar. Isso aqui que está mais escuro, preto, é tudo pericárdio. A gente consegue visualizar bem. Aqui, mais uma vez, agora uma sequência de quatro câmeras. Também a sequência de double, que é essa sequência em que a gente observa o pericárdio. E aqui, na parede livre do ventrículo direito, que é a principal localização, principalmente na pericárdio de construtiva, onde mais espessa o pericárdio, a gente pode ver aqui o pericárdio bem espessado. Aqui, gordura, gordura e o pericárdio bem espessado. Bem marcado aqui, que você consegue visualizar bem. Mais uma vez, a reconstrução. Mas aí, onde eu medi, ali na parede lateral, você está vendo? Se fosse líquido, a gente conseguiria observar na senha. Ele é bem espessado, principalmente na parede livre do ventrículo direito. Mais uma vez, a reconstrução, excluindo o pericárdio, separando da gordura, vai ficar mais fácil. Então, você vê uma carapaça recobrindo o ventrículo, impedindo a diástole satisfatória. aqui é uma sequência que a gente faz de triple IR, que a gente satura, a gente consegue fazer uma sequência de saturação, em que a gente consegue observar edema das estruturas. A gente consegue marcar como se fosse marcar água. Então, geralmente a gente pode observar sinais de hiper sinal no ventrículo, nas pericardites, nas miopericardites agudas, nas miocardites, a gente geralmente, nas localizadas, a gente pode ter um sinal aumentado no ventrículo, sugerindo um insulto inflamatório agudo. Nessa sequência, a gente observa, geralmente, para ver temporalmente onde é que está essa pericardite, se está mais aguda, se... Geralmente, nas pericardites construtivas, já uma evolução mais crônica, a gente não tem hipersinal. Então, o pericardite continua preto. Se ele viesse mais hiper intenso, mais branco, a gente pensaria num insulto mais recente, saindo daquela fase de pericardite aguda, evoluindo para um quadro de pericardite construtiva. Então, aqui, mais uma vez, a gente observa realmente esse pensamento, mas sem hipersinal. E aí, a gente fez uma técnica chamada de realce tardio, que é o carro-chefe da ressonância, em que a gente consegue observar tanto o miocardio e aqui um pericardio. E o que nos chama a atenção é justamente isso. O lugar onde tinha aquele pericardio, a gente tem branco. Aqui por fora, recobrindo todo o ventrículo, isso indica, geralmente, fibrose, que é bem típica da pericardite construtiva. Então, uma coisa que chama a atenção, não tem nenhum tipo de realce miocárdica para pensar em uma miocardite ou até uma sequela de uma miocardite prévia. As miocardites virais geralmente podem ficar com sinais de fibrose miocárdica, mas não é o caso. Só para finalizar, aqui no quatro câmeras, você vê claramente a mesma marcação daquele pericardite que a gente viu que estava preto, aqui está tudo branco. Bem marcado, na mesma medida, 5 a 6 milímetros, mais ou menos. Então, essa imagem, se você superpor naquela imagem de quatro câmeras do double, você vê que é realmente a mesma medida. Então, o pericardio realmente com sinais de fibrose. Mais uma vez. Aí, branco, por fora, ali o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, então, hiper sinal com fibrose. Então, com esses achados, a gente consegue realmente fechar o diagnóstico de uma pericardite constritiva. Ventrículos com tamanhos normais, átrios grandes, sinais de congestão sistêmica, com veias hepáticas dilatadas, veia cava dilatada, o bounce, pericardio espessado na sequência de double, ausência de edema nas sequências de triple, e realce tardio, pericardico, nas sequências de realce tardio. Então, o diagnóstico está bem firmado. A gente tem algumas outras sequências ainda que a gente pode fazer, Dr. Ricardo. Principalmente, naqueles casos que o Dr. Cabea estava, inclusive, comentando, em que a gente tem fisiologia do doente de uma pericardite constritiva, mas em que a gente não observa nas sequências de um pericardite espessado. Então, tem relatos de pericardite constritiva com pericardite 4 milímetros, 3 milímetros. Então, a gente consegue fazer algumas sequências extras, uma delas é o tagging, que é como se fosse um que a gente chama de tatuagem miocártica, a gente coloca tipo uns grips no miocárdio e a gente consegue ver a adesão pericártica e as outras sequências em que a gente chama de real time, para ver aquele septo invadindo o ventrículo esquerdo, quando a gente tem a inspiração e a inspiração, a variação septal na inspiração e a inspiração, mas como o pericardite já estava bem marcado, o tempo de exame demorado, do paciente é um pouco desconfortável, não foi necessário fazer. Então, acho que é isso. Obrigado. Só para ilustrar, vou mostrar um caso clínico aqui que eu acho que tem a ver com o que a gente trata-se de uma jovem de 20 anos, que foi em emergência com estórdia de febre e espertina há 60 dias, que evoluiu com anasarca e fadiga. O exame estava hipocorado, compressão de 100 por 70 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, uma turgência jugular duas cruzes em quatro, um ritmo em dois tempos com presença de noque pericárdico. Tinha sinal de Cusmaú, o restante do exame físico era normal. O que tem nessa radiografia do tórax, pessoal? Tem calcificações pericárdicas evidentes, né? Isso aqui não é a maioria dos casos, né, pessoal? Assim, você vê com tanta clareza na radiografia do tórax, com o diagnóstico mais precoce da pericardite, isso fica menos frequente. A gente vê isso no tempo de forma mais comum no passado, né? Tem doença em filtrar, tem lesão agressão pulmonar, que a gente tem dúvida se pleural ou 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 parenquimatosa, né? E tem um área cardíaca aumentada com evidente calcificação pericárdica. O que que tem no eletrocardiogramo aqui, pessoal? Peraí. O que que tem no eletrocardiogramo? D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. O que que tem no eletro, pessoal? Melhorou agora? D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. O que que tem no eletrocardiogramo? 5, 10, 15, 20, 75, partimento de minuto. Supra de PR, que você quer dizer, que é na pericardite aguda. Então, assim, aparentemente parece ter ritmo sinusal, cada onda P gera um QRS, o intervalo PR é normal, o eixo elétrico está próximo a zero grau, está isodifásico em AVF, positivo em D1. Já aparece em D1, a porção final do QRS, a onda S, um pouco mais profunda do que o habitual, e quando essa porção do QRS é um pouco mais longa, em D1, a gente faz sugerir que há um atraso da condução dentro do ventrículo direito. Tem, como você chamou a atenção, inversão da onda T, que altera a repolarização, tanto nas derivações periféricas, como nas precordiais. Olha lá. Tem onda T invertida difusamente, mas, para colaborar com esse achado do D1, tem um padrão com R'R, em V1, sugerindo que haja algum distúrbio da condução pelo ramo direito. A gente não fala em bloqueio do ramo direito completo, porque o QRS, a duração do QRS está dentro do normal. Então, esse elétrico tem ritmo sinusal, com alterações da repolarização ventricular, e distúrbio de condução do ramo direito, ou bloqueio incompleto do ramo direito. Ok? Aonde aqui? A VL? Não, isso aqui é... Não, não. É a divisão do... da liberação com o outro. Porque ele tem redução do retorno venoso, né? Então, ele tem hipertensão venosa sistêmica, né? O que pode acontecer em uma série de situações, mas na pericardite consitiva também, né? O que é noque pericárdico, pessoal? Vocês já escutaram esse doente na enfermaria? Alguém leu o que é o noque pericárdico? O mecanismo, assim, esteto-acústico, a explicação é óbvia, não é uma coisa definitiva, né? Mas é um som diastólico, né? Pode ser confundido com a terceira bulha, né? A intensidade do som e a... É um som de amplitude maior, em geral, né? E mais grave do que a terceira bulha. A escuta é no borde external esquerdo, baixo, ou em foco mitral, né? Confunde um pouco com a terceira bulha e deve ser pesquisada em situações onde haja sinal de restrição. O que é sinal de Kuzma-U, pessoal? O que é pulso paradoxal, hein, pessoal? Pulso paradoxal é específico do tamponamento cardíaco? Só... Só para que vocês tenham, assim, uma... Na quinta-feira, tinha um doente minha que tinha operado uma... botou uma próstese biológica mitral na segunda-feira. Não, seis dias antes. E quando foi na quinta-feira, duas horas da manhã, ela estava no apartamento e a família me ligou desesperada porque a doente estava passando mal e o pantonista subiu para ver a doente. Estava no sexto PO de cirurgia cardíaca e o que a família me disse foi o seguinte, olha, ela está pálida e a pressão está 7 por 4. O pantonista subiu lá e disse, não, a doente está bem, acho que teve diarreia aqui o dia todo, está desidratada, eu vou dar aqui um volume. Aí eu estava no telefone, eu disse para ele, eu estava com muita febre, dor de cabeça, eu disse, olha, se for uma coisa grave, eu vou para aí, mas você, por favor, bota a doente na UTI e me peça um ecocardiograma agora porque hipotensão no pós-operatório, nesse nível aí, até prova o contrário, se a doente tem tamponamento. Uma hora depois, eram 3 horas da manhã, ele me ligou, eu liguei para ele e já estava na UTI e o pantonista estava irritado porque eu tinha ligado para ele. E ele disse, olha, eu disse, rapaz, fez o agnóstico, não, o doente está ótimo, não sei porque ela veio para cá. Eu disse, olha, o doente não deve estar ótimo, porque o doente fez 7 por 4, você chama o ecocardiografista e eu estou indo para aí. Bom, eu fui para lá, mas antes de eu chegar, a doente teve uma parada cardíaca e foi reanimado, foi entubado e colocado em ventilação mecânica e começaram a noradrenalina e eu cheguei lá, a doente tinha uma turgência jugular fixa que não variava com a respiração, tinha um sinal de curso mau evidente, a inspiração profunda, ela aumentava a turgência venosa dela e foi feito um ecocardiograma, Ricardo, um ecocardiograma normal. O colega fez o eco e disse que o eco estava normal. Para confundir um pouco, tinha 32 mil leucócitos, uma PCR de 20 e ela tinha usado 3 semanas de antibiótico terapia no que antecede a... nas semanas que antecediam a cirurgia por conta de uma sinus bronquite e foi feita a hipótese diagnóstica que aquilo poderia ser um choque séptico e também talvez uma colite pseudomembranosa porque a diarreia era profusa e tinha usado muito tempo de antibiótico e daí por diante. Mas eu pedi a um outro colega que repetisse o eco à tarde e o fizesse com eco transesofágico. o colega fez o eco mas antes dele fazer o eco quando eu voltei na UTI por volta de meio dia isso vi de madrugada depois vi no começo da manhã depois eu resolvi ver no começo da tarde o cirurgião veio e ficou aquele negócio é seps, não é? é tamponamento mas tinha sinais clínicos eu digo olha é melhor abrir no escuro não, vamos repetir o eco de novo mas quando eu cheguei para ver a doente à tarde a doente estava com mais noradrenalina no começo da tarde e tinha uma cianose de cabeça e pescoço impressionante um certo rubor facial parecia uma sindicava superior que a gente vê em algumas neoplasias isso se trata de uma urgência oncológica das raras urgências oncológicas e eu disse olha agora eu não tenho dúvida nenhuma mas se foi feito o eco de transesofágico tinha um trombo ocluindo o ato direito inteiro e um derrame pericártico mínimo o que é uma situação dentro dos tamponamentos da cirurgia cardíaca é uma situação relativamente quer dizer o tamponamento é raro mas essa situação não é rara porque quando não acontece na fase aguda da cirurgia cardíaca onde o derrame é volumoso em geral esses tamponamentos são regionalizados e como o ato direito ele tem uma parede muito fina e pouco muscular qualquer coágulo que fica naquela região ele provoca uma compressão do ato direito e o retorno venoso que eu estou dificuldade a gente foi para a cirurgia está ótima está estubada também e era evidentemente um tamponamento por um coágulo exatamente sobre o ato direito eu estou falando isso na verdade é um caso um pouco diferente para ver o que é especificidade do exame clínico e do exame físico que em várias situações em medicina vocês vão ter que usar dessa capacidade de interpretação do caso clínico como um todo e a tecnologia ela é fundamental por exemplo a pericardite consistível na ressonância ela subsidia e a gente deve procurar melhorar a curácia do diagnóstico para que a gente incorre menos erro terapêutico então nesse caso específico o dado clínico era fundamental eu lembro bem quando eu deitei a doente a 40 graus olha aqui pessoal tem que usar o faça outro eco o eco entre um e outro foi feito com diferença de duas horas foi feito um eco duas horas depois o outro eco já viu então se nós não tivéssemos insistido em ter feito em chamar provavelmente a doente estava morta eu já vi outras situações onde o doente chega na emergência depois de sair de alta da cirurgia cardíaca e chega chocado faz eco eco normal você bota na sala e tem tamponamento doutor Ricardo sabe que não pode as operatórias a janela para análise ainda se eu estiver errado o Ricardo me corrija ainda teve um erro metodológico como o plantão não quis fazer o eco imediatamente quando você entuba e bota o doente sob ventilação mecânica a janela piora aí fica péssimo de ver e aí talvez se ele tivesse feito o eco antes de entubar a doente ele tivesse dado o diagnóstico mas como ele não tem nada de mais a doente está ótima não sei de onde ele negligenciou o dado clínico por isso tem um ensinamento aí nunca negligencie o que você vê clinicamente nunca nunca faça isso investigue aquilo que você determina como importante do ponto de vista semiológico e fisiopatológico porque ele embora a maioria das vezes a sensibilidade seja baixa a especificidade é alta é como o eletrocardiograma né você dor torácica com eletro normal não exclui doença das coronárias mas dor torácica com eletro alterado não só confirma o diagnóstico como aumenta o risco aumenta a probabilidade de eventos cardiovasculares então então assim diagnóstico provável é de uma síndia recitiva né evidentemente tem calcificação é uma pericardia desconstitiva o diagnóstico provável no nosso meio é tuberculose mas os tumores de invasão pericárdica são a segunda causa no nosso meio são os tumores metastáticos do pericárdio e raramente os mesoteliomas indivíduos que tiveram exposição a asbestos né que é muito menos frequente é uma doença mais rara radioterapia pós-neoplasia torácica ou de mama né pericardia desconstitiva pós-pericardiectomia com entidade clínica subdiagnosticada né também entra no diagnóstico diferencial das pericardia desconstitivas com fibrose pericárdica e não são e geralmente são negligenciadas é a só pra vocês terem ideia essa questão eu coloquei em 2011 na prova de título especialista de cardiologia da sociedade brasileira de cardiologia e essa questão teve um índice de acerto de 34% e a artística especialista de cardiologia então parece a arte é dura e fugidia né assim então só sintetizando alguns pensamentos não é se esmerem no conhecimento básico da ciência porque é esse conhecimento que dá a vocês subsídio pra desenvolver as outras coisas e e vocês estão na época ainda de estabelecer essas correlações tá eu vou mostrar é só pra terminar dois dois estudos que foram apresentados no American College na semana passada em San Diego que eu acho que são bem do nosso dia a dia aproveitar que o doutor Ricardo tá aqui e como eu acho que isso é um é um é um tema que engraçado ACC 2015 tem dois estudos aqui que eu acho que são interessantes um estudo é o Scott Hart Study que é um estudo escocês feito em 12 instituições na Escócia é um estudo multicêntrico duplo cego randomizado e um estudo que muita gente que faz tomografia vem esperando o resultado é o Promise né é é o primeiro desses estudos né que é é um estudo de tomografia computadorizada indivíduos com suspeita de angina relacionada à doença coronelina crônica foi apresentada pelo doutor David Newby né da Escócia e esses eles começaram randomizando cerca de 9 mil pacientes e todos Ricardo feito com tomografia de 13 e 20 detectores no mercado no Ricardo conhece melhor do que outros vai de 64 a 320 isso tem uma diferença fundamental porque a quantidade de radiação é menor e com tomografia de velocidade maior é mais fácil você executar porque você às vezes precisa só de um batimento e em situações como fibrilação atrial por exemplo esse tipo de metodologia facilita a análise né ou possibilita a análise em algumas circunstâncias tá tá lá então é um 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 dado interessante é é a distinção clínica entre é doença coronariana e doutorásica de outra etiologia quando a gente discute doutorásica a primeira coisa que a gente ensina na faculdade é aprenda a distinguir o que é doutorásica cardíaca e de não cardíaca e na emergência todo médico é obrigado a saber é selecionar risco de embolia pulmonar de secção aguda de aorta e doença coronariana aguda isquêmica quer seja ela com supra quer seja ela sem supra do ST porque são as três entidades que provocam risco de morte imediato ou nas primeiras horas é tanto verdade que no sábado de manhã não sei se foi sábado ou sexta que foi muito conturbado chegou um rapaz lá de um senhor que tem uma filha única de 17 anos pré-vestibulanda ele foi seis vezes a emergência com doutorásica e depois conversando com a família e na última ele mesmo entrou na emergência eu estou infartando me atendo imediatamente era um infarto com supra de ST na parede anterior o Thaís atendeu e esse dente morreu ele fibrilou durante uma hora nós estamos na hemodinâmica na hemodinâmica ele abriu o ODA no ODA proximal mas ele parou ficou com atividade sem pulso depois de quase uma hora e meia nós não chegamos nem a passar o balão esse dente foi seis vezes emergência por que eu estou dizendo isso só para que vocês tenham ideia existem algumas estatísticas quando o indivíduo tem dor torácica e recebe auto hospitalar quando vocês analisam nos cinco anos ou seja você exclui dor torácica cardíaca recebe auto hospitalar esses indivíduos tiveram dor torácica em cinco anos de seguimento 34% desses indivíduos tem evento cardiovascular infarto ou morte só para vocês terem ideia do que representa do ponto de vista epidemiológico a presença de doutorácica no indivíduo na sala de emergência esse trabalho não é muito divulgado mas é muito divulgado o achado de eletrocardiografia na sala de emergência e 50% dos indivíduos tem eletro normal 12 infartos e a gina instável então eu com frequência vejo os colegas chegar assim doutorácica ela é normal enzima normal da alta e é alta inadvertida eu já vi diversas vezes não foi uma nem duas vezes acho que você também né Ricardo então isso aqui é exatamente mostrando a sobrevida de indivíduos que tinham suspeita de angina e o risco posterior quando a doutorácica é considerada não cardíaca e cardíaca mostrando que o sintoma ele tem um papel prognóstico importante na avaliação desses doentes esse estudo ele visa né analisar o impacto da tomografia das coronárias em indivíduos com suspeita de angina devido a doença coronariana em clínica cardiológica né aqui é só para mostrar vocês são imagens de cortes da artéria coronária com calcificação mais ou menos do que a gente vê nas fotos da tomografia não sei se vocês já viram alguma vez viram não alguém aqui já viu alguma tomografia de coronária não bom é então o o end point primário né é ele 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 estabeleceu o diagnóstico de doença coronária né e ele separou o diagnóstico como é presente provável pouco provável ou ausente né e tinha como que teste de inclusão indivíduos de 18 a 75 anos de idade com angina suspeita devido a doença coronariana crônica só pra vocês entenderem esses estudos com indivíduos de baixo risco já existem né e indivíduo com doutorás que é na emergência com baixo risco de doença coronária a tomografia praticamente exclui o diagnóstico de doença coronariana e além de achar outros fenômenos e que dá exclusão é mais alergia ao contraste doença aguda nos últimos 3 meses e redução da função renal clínice reduzido menor do que 30 ml por minuto de taxa de filtração glomerular ele não ele não ele não ele não ele não excluiu indivíduos com arritmia com score de cálcio elevado né ou obesidade né que são fatores limitantes da da aplicação do método é o protocolo é incluía um exame físico história ele é de 12 derivações é um eletrocardiograma de esforço se apropriado diagnóstico investigação planejamento é a abordagem de um questionário que analisa a possibilidade o risco de angina e a randomização em dois grupos na verdade são três grupos o outro ainda não foi publicado que ele compara um indivíduo que tinha que tinha suspeita de angina e tomografia no segmento um indivíduo que fez só o segmento clínico natural do médico e aquele indivíduo que tem segmento clínico e escode cálcio isolado ou seja ele não injeta contraste ele simplesmente mede a quantidade de cálcio nas artérias coronárias então depois de seis semanas eles fizeram a revisão dos dois grupos e aplicaram no grupo de a decisão terapêutica um score que é usado na Escócia que chama Science Score que inclui não só dados epidemiológicos como dificuldade de acesso ao instituição de saúde como dados genéticos né bom dozecentos tal então no no eram nove mil oitocentos e quarenta e dois elegíveis oito mil né desses mil e pouco não eram elegíveis então no final ficou quatro mil cento e quarenta e seis pacientes pacientes divididos em dois subgrupos um aos cuidados básicos né e outros que foram submetidos a tomografia de coronária e a abordagem padrão do doente com suspeita de angina os grupos eram parecidos do ponto de vista epidemiológico 11% da incidência de diabetes fibrilação atrial 2% doença cerebrovascular prévia também e daí por diante isso também de metodologia que antecedia o percentual de angina típica era parecido nos dois grupos de angina atípica também considerado como dor não anginosa similar nos dois grupos né 40% deles foram estatificados como dor não anginosa ou seja doutorássica não cardíaca a prevalência de doença coronária não obstrutiva né são dados interessantes que quando ele fez análise o que ele viu que assim quando ele aplicava tomografia ele aumentava a certeza do diagnóstico mais do que a frequência do diagnóstico mas a acurácia do diagnóstico melhorava e isso assim o número de indivíduos que tinham complicações radiação médica em miliquiri né tá em desses doentes reações vagais reação contraste vazamentos cefaleia 1,7% de efeitos colaterais uso contraste não iônico mas o que chamava atenção é é que é o número de 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 vezes que você submetia a testes invasivos coronarianos na suspeita de angina reduzia ao contrário do que é todo imaginava que quando você ia achar você não vai aumentar o número de coronariografia e o que é interessante cada é que quando você vai ver lá depois a análise depois no estudo promise isso se confirma é que é a radiação nos dois grupos era parecida só não era parecida se você usava como estatificação de risco e ecoestresse mas se você botasse a cintilografia que tem um índice de radiação alta somente com essas tomografias mais modernas a quantidade de doses de radiação era parecida nos dois nos dois grupos então assim quando você compara você melhora o tratamento preventivo isso aqui é um dado que vai implicar certamente em redução de mortalidade tardia tem a ver com aquele um terço que a gente subestima em termos de risco ou seja tem doutorado não cardíaco 34% se deu alta esse cara vai ter em 5 anos mais evento então quando você comparou o número de indivíduos que foi submetido ao tratamento primário da aterosclerose depois da tomografia isso aumentou é óbvio que você vê cálcio vê um assédio e outras coisas e aqui só se definiu o critério para quando a lesão era considerada severa né então é terapia antiaginosa também né ok e outra coisa interessante olha lá quando você compara infarto miocárdio fatal e não fatal a incidência de infarto em 3 anos menor quando você estratificou o indivíduo com tomografia do que quando você fez terapêutica padrão né esse estudo ele evidentemente a gente depois pode gastar tempo discutindo alguns alguns aspectos específicos da metodologia mas ele abre espaço tanto no endipoint primário como no endipoint secundário né e aqueles indivíduos que foram submetidos a estatificação em segmento de 1,7 anos né em média né quando se compara a estatificação com tomografia versus eu acho que é mais em conclusão pacientes com suspeita de angina devido a doença coronariana a utilização de tomografia é aumenta a facilidade de agnóstico de 1 para 4 interessante pessoal assim é que 11% desses doentes tiveram achado os outros é casuais que são que foram importantes na definição epidemiológica na definição de progressão doente por exemplo 2% de tumor de pulmão não diagnosticado é o plasírio pulmonar né é um percentual desses doentes tinha doença é extra cardíaca de importância clínica significativa que deveria ser dado o diagnóstico e evidentemente o diagnóstico ele ia passar porque eram lesões pequenas né evidentemente não é não é não é não é objetivo do trabalho o aumento do diagnóstico de doença coronária parece reduzir o diagnóstico de angina devido a doença coronária quer dizer há uma acurácia melhor o número de indivíduos taxados com doença coronária reduziu é que um a cada seis indivíduos né é aproximadamente 20% a tomografia modificou a a investigação subsequente um a cada quatro modificou o tratamento mas indivíduos com sintomas anginosos imediatos isso não modificou parece aumentar a incidência de revascularização e reduzir infartos fatais e não fatais eu na próxima sessão vou mostrar o PROMIS mas eu achei que era muito elucidativo essa não é uma metodologia a gente tem na faculdade aparelho de tomografia mas eu acho que não tem software tem é deve ter é 64 mas é uma metodologia evidentemente ainda cara né que tem suas indicações precisas assim como a ressonância mas vocês estão em ambiente acadêmico e isso é uma discussão importante para quem vai trabalhar em emergência no futuro essas tecnologias tendem a baratear instituições de alta performance tem usado isso como estratégia de estratificação evidentemente né vocês não vão solicitar tomografia em quem tem a gina clássica né e com critérios de gravidade evidentes alteração eletrocardiográfica disfunção ventricular né associação com sintomas com manifestações de insuficiência cardíaca etc vocês não vão fazer tomografia indivíduo que já tem diagnóstico muito provável e de alto risco mas naqueles indivíduos de risco intermediário ou na dor torácica que você não consegue estabelecer é uma é uma é uma ferramenta que pode ser utilizada e associado a metodologias de de estratificação da doutorácia como nós temos protocolo no mundo inteiro né só não pode pegar um indivíduo que tem risco aumentado de doença coronária e subestimar é a queixa do doente porque isso pode ter evolução catastrófica às vezes não no curto prazo mas no médio e longo prazo ok o que que ele faz ele pega um grupo que diz o seguinte tem dor suspeita de angina não definiu dentro do score de risco de angina de probabilidade ele submete a um teste ergométrico ou extraz ou cintilografia então um dos três né a grande maioria usou cintilografia 70% 20% usou extraz e 10% usou teste ergométrico então eles eles fazem a comparação como é que é qual é a evolução desses indivíduos se usou esse tipo de estatificação porque vamos supor esse cara tem uma dor que é provável mas não é uma dor de alto risco você faz um teste ergométrico nesse indivíduo ou uma cintilografia e ali você parte do princípio que esse doente não tem doença coronária você excluiu segue esse indivíduo três anos você deu alta para ele um percentual desses indivíduos você vai tratar com prevenção de aterosclerose se ele tiver dentro do score de risco qualquer que você use Framia Reynolds Global Risk Score Lifetime Risk qualquer um deles acho que depois eu vou mostrar vocês conhecem esses scores não? então vocês sabem aplicar isso aí direitinho sabe que é um negócio interessante alguns conhecimentos de uso comum da população os médicos não conhecem mas os doentes chegam no meu consultório e sabem tudo e é uma coisa que é então um fenômeno interessante mas assim e eles tem mas eu pergunto a vários da medicina a maioria nunca nem ouvi falar mas tudo bem tem algum erro metodológico aí na no organo no currículo né assim porque eu acho que a gente devia começar a cadeira de cardiologia primeiro com dados semiotécnicos e fisiopatológicos e depois com dados epidemiológicos que talvez seja a coisa mais importante da medicina atual seja estratificação de risco da população em todos os aspectos e é o que vocês mais vão fazer no consultório o tal do check up que todo mundo fala quando ele é feito com seriedade nada mais é do que estratificação de risco e é uma coisa que precisa ser discutida vocês precisam ser orientados quanto a isso mas o fato é que quando você taxa esse indivíduo de não ter ou seja ele tem uma dor que não é muito típica e você faz uma cintilografia ou faz um teste agrometo e diz ó exame normal você simplesmente taxa esse indivíduo de não ter doença e 34% desses indivíduos em 5 anos vão ter eventos porque foram mal estratificados então o que ele coloca é o seguinte apesar dos problemas com a tomografia talvez o principal dele seja a radiação e aí não pode estar fazendo tomografia todo ano também como eu vejo algumas pessoas fazerem pede uma e depois pede outra isso não é exemplo tem indicação precisa e deve ser essas indicações estão mudando com o tempo também a gente tem guias de utilização mas isso também está mudando à medida que a tecnologia aperfeiçoa mas quando vocês usam a tomografia tem algumas coisas que são importantes uma delas é o diagnóstico da terosclerose subclínica que também vale a pena em outra sessão a gente discutir estatificação eu escolhi um de vocês para a gente discutir estatificação de risco e eu oriento porque é isso que ele se refere assim a gente tinha pouco dado na literatura de que isso tinha importância epidemiológica que é conhecer dados subclínicos de que existe doença aterosclerótica que é a documentação de lesões que antecedem ao fenômeno da terosclerose porque evidentemente da doença aguda porque levam-se várias décadas entre a formação da estria agudurosa e o evento cardiovascular em geral e você não tem metodologia e também ajuda a gente com alguns fenômenos que é reconhecer o doente eu acho que isso a gente vai aprimorar lá na frente reconhecer o doente de mais risco ou de menos risco em termos de tipo de placa aterosclerótica porque também dá para ver se a placa é mole se a placa tem cálcio e isso tem impacto na evolução clínica todo mundo gostava citar alguns casos anedóticos onde a pessoa ia no cardiologista fazer o check-up eu vou dar um exemplo da esposa do doutor Fernando Henrique Cardoso que fez uma coronariografia se não me engano de manhã e faleceu de morte súbita à noite depois de ter alta do estudo do coração dita que não tinha doença significativa das coronárias e evidentemente qualquer um de nós está sujeito a isso não foi erro médico realmente não tinha doença aterosclerótica obstrutiva significativa mas tinha muito provavelmente placa instável ou com risco de ruptura maior porque metade dos infartos acontecem em placas não significativas ou seja com obstruções menores que 50% daí o conceito de instabilidade da placa e de risco individual que anda meio paralelo a gente não sabe o que é doença só da placa o que é doença do indivíduo como um todo então é um pouco específico o assunto mas ele abre a luz para para despertar a curiosidade de vocês sobre uma doença que é extremamente prevalente e que todo mundo vê com muita facilidade eu tenho cada vez mais dificuldade de tomar decisão sobre as doenças o tempo vai passando a minha experiência vai aumentando eu tenho mais dificuldade ainda de tomar decisão por incrível que pareça acho que a complexidade aumentou conhecimento também e eu hoje tenho muito mais dúvida do que tinha alguns anos por isso não estranho em casos na enfermaria onde determinados doutores acham uma coisa os outros acham outra é absolutamente normal porque nós temos uma série de situações que a gente tinha certeza no passado e hoje com conhecimento anatômico e funcional melhor nós passamos a ter dúvida no prognóstico desses doentes isso é razoável porque no passado nós erramos diversas vezes no tratamento desses doentes haja vista os estudos da década de 70 e 80 que compararam cirurgia de revascularização com tratamento clínico e a gente viu que quase 30% dos indivíduos foi submetido a tratamento inadequado com mortalidade elevada portanto muita gente submeteu-se a tratamento inadequado no passado como é próprio da evolução da ciência o doutor Kaplan foi expulso da Sociedade Brasileira de Cardiologia porque fez esse questionamento no início da década de 80 os casos ficaram com raiva dele expulsaram ele da sociedade porque ele questionou a aplicação dessa metodologia mas é acho que é só a sessão quero agradecer ao doutor Ricardo